Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Meus amigos, uma quarta-feira abençoada, um casaca no seu coração, eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal, para se inscrever, nos conceda esse voto de confiança, se porventura, futuramente, você não gostar do canal, você faz o seu cancelamento, perfeito? Mas se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike, e por favor, ativem o sininho, para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Amigos, hoje é dia de decisão, Vasco da Gama e Fortaleza, vamos falar muito sobre essa partida, vamos falar, obviamente, aqui, sobre a nota do Jorge Salgado, após a clássica entrevista lá no canal Atenção Vascaínos, e vamos falar sobre o pacotão de reforços do Jorge Salgado, para 2021, e obviamente, vamos abordar toda a situação política do Vasco da Gama. Primeiramente, o Vasco hoje tem um jogo de vida ou morte, não há outra alternativa, é vencer ou vencer a equipe do Fortaleza. O Vasco da Gama está ali na zona do descenso, na 17ª colocação, e não precisa falar mais nada. Embora um empate tire o Vasco da zona do rebaixamento, uma vez que o Bahia empatou com o Goiás, é obrigação vencer hoje. Por isso, o Vanderlei Luxemburgo mudou toda a logística dessa partida, o Vasco treinou durante todo o final de semana, sábado, domingo, segunda-feira, pela parte da manhã, o Vasco viajou na segunda-feira, lá para Fortaleza, treinou lá no campo do Ceará, para essa partida. E notícias boas aí, porque o Germancano, ontem, que era dúvida, treinou normalmente e deverá ter condições de jogo hoje. Perfeito? A escalação do Vasco, com Fernando Miguel, Pikachu, Marcelo Alves e Castan, Henrique, Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho, Benítez, Catatau e Cano. Essa deverá ser a equipe do Vasco da Gama para enfrentar a equipe do Fortaleza hoje. Esse jogo, às 19h15, só terá a transmissão do Premiere e o nosso canal faz a narração dessa partida, lá por volta das 6h40, a gente já está ao vivo aqui. Perfeito? Meus amigos, ontem, o Jorge Salgado emitiu uma nota após a trágica entrevista ao canal Atenção Vascaínos. E ele tentou remendar, tentou reconstruir o que ele disse. E uma vergonha, uma vergonha. Uma vergonha. Salgado, falou, está dito. E lamentavelmente, cofre vazio, não há perspectiva nenhuma, faltam 10 dias para o dia 20 de fevereiro para salários serem pagos esse mês. Perfeito? Prioridade do Jorge Salgado é sim pagar pessoas físicas. Ele está na fila porque ele é credor do clube de regatas Vasco da Gama. E a gente vai ver aí uma contenção de gastos enorme no Vasco da Gama. De 20% a 30%, conforme ele disse, lá no Globo Online. E vai sobrar, obviamente, para os funcionários do Vasco da Gama. O quadro funcional do Vasco da Gama será reduzido drasticamente. Perfeito? Essa falta de responsabilidade é enorme. Ontem a gente tomou conhecimento, muitas pessoas indagaram com relação à situação do jogador Wendel. Né? O jogador Wendel cobrava o Vasco da Gama R$ 1,5 milhão. Alexandre, como que essa situação ficou em R$ 15 milhões? Acreditem se quiser. O Vasco da Gama, naquele período de 2012, 2013, não mandou advogado e o caso foi julgado a revelia. O Vasco não tinha advogado para poder mandar. Uma vergonha, uma vergonha. Seu Roberto Dinamite tinha que pagar cada centavo disso aí. Perfeito? Bom, e a gente tomou conhecimento do pacotão de reforços do Brincalhão. O apelido dele, do Salgado, vai ser Brincalhão. Jorge Salgado está querendo trazer Chico, Serginho, Crespim. E como se não bastasse esses craques aí, ontem repercutiu muito o fato do Jorge Salgado estar interessado em dois atletas aí. com selo de qualidade Alexandre Pássaro, o novo cara forte do futebol vascaíno. E o jogador é o Alexander Domingues, goleiro equatoriano. Aí eu fui ver 33 anos que tem esse atleta. Alexander Domingues. 33 anos tem esse goleiro. Vários goleiros bons no mercado brasileiro, o Vasco vai ao Equador para trazer um goleiro de 33 anos. E não satisfeito com essa novidade, o senhor Jorge Salgado também está interessado ou brincalhão em Miguel Figueira, jogador do Goiás, meio campista de 20 anos. Mais uma aposta para essa gestão aí. Gente, estão brincando com o Vasco da Gama. Eu fui perguntar para os meus amigos que moram em Goiás sobre esse atleta. Ninguém conhece esse jogador. Empresário no Vasco da Gama mandando e desmandando e fazendo com que a instituição vire única e exclusivamente um cabide de emprego para refugios. Certo, meus amigos? eu agradeço pela sua atenção. Muito obrigado pela sua audiência. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Estamos juntos. Valeu! Tchau! Tchau!